Aumenta o número de desabrigados no interior por causa das chuvas. Mais de 100 cidades foram atingidas pela água. Inscrições para a CNH Social terminam amanhã. Cinema Guion, em Porto Alegre, sofre com a perda de público. Boa tarde. 22 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o Estado, conforme dados da Defesa Civil divulgados esta manhã. Mais de 101 cidades das regiões norte, noroeste e fronteira oeste estão sofrendo com a enxurrada e 35 já decretaram situação de emergência. O Rio Uruguai está 12 metros acima do nível normal, o que afetou principalmente as cidades de Iraí e Barra do Guarita e estão em situação de calamidade pública. Fogões, geladeiras, móveis. Em Uruguaiana, tudo ficou comprometido pela inundação provocada pelas chuvas que começaram na semana passada. Nesta casa, pelo menos a cama ficou abrigada e o que foi possível salvar está sobre ela. A cheia do Rio Uruguai foi afetando municípios em cadeia, casas debaixo d'água, pontes parcialmente interditadas e nem a trégua da chuvarada nos últimos dias interrompeu os danos. E a previsão é de mais chuva para o fim de semana. Uma comitiva da Federação das Associações de Municípios do Estado está em Brasília para pedir auxílio da União para as cidades atingidas pelas chuvas. Ontem, em Porto Alegre, os prefeitos se reuniram para organizar a pauta apresentada hoje na capital federal. Na viagem a Brasília, nesta quinta-feira, um grupo de prefeitos acompanha a direção da FAMURS em reuniões dos Ministérios da Integração, das Cidades e do Desenvolvimento Agrário. Além da questão da infraestrutura, do atendimento emergencial, as estradas, pontes e a reconstrução de casas, nós vamos buscar um recurso para a agricultura, porque a perda na qualidade de solo é muito grande e nós vamos buscar um recurso para recompor e para auxiliar os produtores rurais. O Estado emitirá decreto coletivo de emergência para os municípios atingidos pela chuva. A decisão foi tomada hoje em reunião em Brasília com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, Prefeitos e Defesa Civil do Estado. Até o momento, são 101 municípios prejudicados por enchentes. A Defesa Civil do Estado está recolhendo doações para as vítimas das chuvas do interior do Estado. O órgão conta com a mobilização dos gaúchos para auxiliar as populações atingidas. A campanha do agasalho foi ampliada. O objetivo é garantir um pouco de conforto às famílias desabrigadas devido às chuvas no Estado. A hora é de solidariedade. As pessoas estão contribuindo bastante, trazendo até a Central de Doações e também nos nossos postos instalados em Porto Alegre. Aqui na Central de Doações da Defesa Civil, os materiais são recebidos e separados. A população tem contribuído principalmente com roupas, agasalhos e calçados. No momento, a nossa solicitação está sendo com colchões, cobertores, alimento, água potável e materiais de higiene pessoal. Outros pontos de coleta podem ser encontrados nas estações da Transurbe. E quem passa por aqui sabe a importância de doar. Todo mundo tem que ajudar, né? É uma hora, às vezes, que a gente poderia estar passando por isso também e gostaria que alguém ajudasse a gente, né? Então, não custa ajudar alguém. Tem coisas que a gente não usa porque vai estar aguardando, né? Se pode ajudar outras pessoas. Tem que pensar no próximo, né? Nessas pessoas que estão fragiladas, que não têm. Tem que sempre se doar para as pessoas que necessitam. Veja a seguir. Canoas entrega mais 280 casas no programa Minha Casa Minha Vida e também. Cinema Guion, em Porto Alegre, quer se renovar para manter público.